Ora viva meus amigos, sejam bom, bem-vindos, sejam bem-vindos à vida de um caminista, porque o meu nome é doerpulo. Ora bem, a gente está a 50 quilômetros do cliente para ir descarregar aqui as máquinas agrícolas e a minha vontade está como, está lá em baixo, o que eu estive a ver no corpo, as condições é muito precárias, eu não tenho rampa, ainda sei como é que ele vai querer descargar o trator, mano, eu fui Jesus, só de pensar nisso já me está a estressar para caralho, mas tranquilo, vamos aqui na calma, já abri o cafezinho e vamos andando então até o cliente, não dá para ir lá para a porta do cliente, porque aquilo é uma estrada assim como esta, penso que até mais estreita e o cliente é na beira da estrada e tem-se uma entradazinha pequena assim à direita para entrar dentro do terreno onde ele vem dos tractores velhos, é isso da mão neste caso, e então não adianta eu ir lá para a porta antes da hora, ele diz que só abre às 9, por isso eu vou ter que parar, eu estive aqui a ver no Google, vou ter umas bombas de gasolina assim do género destas, vai um quilombo antes dele, a gente vai andar até lá, e quando lá chegar a gente vai beber mais um café, apanhar o mar, descontreir, e depois então, quando for 9 horas a gente vai para lá ver se ele já tem o portão aberto que é para a gente chegar e já entra direto, eu penso que a entrada deve ser uma entrada assim igual a este bocadinho que está aqui à direita, estão a ver a ideia? antes eu metradinho assim destas, pelo menos pareceu-me ser pequenina, estou sem vontade nenhuma, a coragem está lá, está lá em baixo, desanimado, desanimado, estou preocupado, pode ser que eu me esteja a precipitar e chegue lá e tudo vai correr bem, e o homem até é mais organizado na descarga do que foi na carga, porque para carregar, vocês forem ver os dois vídeos anteriores, dois, não, o último não, os outros dois anos, é carga agrícola, vocês forem ver as vídeos, vocês veem que não é das pessoas mais bem organizadas, nossa, é tudo em cima do joelho, ai mãe, enfim, então vamos a ver a descarga agora, vou gravar tudo para vocês, as descargas e tudo mais, vamos a ver o que é que vai acontecer, o que mais me preocupa é o facto do trator, como é que a gente vai pôr o trator para o chão, porque é uma tenda a rampas, mas alguma coisa o homem já disse deve estar a programar, eu acho, eu acho, enfim, vamos andando e vamos vendo, hoje é sábado, a gente já passou 35 minutos das 90, por isso, é descargar isto e ir para casa, do cliente até casa, a gente deve ter pálido aqui 45 minutos, a uma hora no máximo, não deve ser mais que isso, é mais ou menos escovado, não é? Por isso, vamos embora, vamos a ver, mas só para isso a fazer conta, provavelmente pode ser isso, provavelmente pode ser aquilo, depois pode não ser nada disso, nem um gajo está preocupado à toa, mas é que o que já vos disse, eu já estou preparado para ser bosta, já estou preparado que vai dar errado, já estou preparado que vai ser difícil, se for bom, ou melhor, está bom, agora se for uma gana merda, eu vou reclamar, vou reclamar, mas na realidade já me estou a preparar para isso, é já isso que estou a esperar mesmo por isso, mas é isso, vou tomar depressa a gente descarregar esta coisa toda, lá depressa a gente vai para casa de fim de semana, é isso é que interessa, a gente podia ter chegado aqui ontem, a gente podia ter descarregado isto ontem, se o cliente tivesse um bocadinho mais bem organizado, e a gente ainda tivesse perdido tanto tempo em França para carregar as coisas, tem alguma lógica que um gajo vai para carregar uma máquina, minha máquina nem sequer está a paga? claro que um gajo depois ficará quatro horas e tal, mas à espera para carregar mais do que não estava a paga, então tu mandas um caminhão para carregar uma cena que não está a paga, mas isto não faz nem sentido, mas enfim, o ser humano, sendo o ser humano, não sei o que, é uma algaria, se for de outro jeito a gente nem gosta, não é? não é bom, deixa lá andar, se forem novos no canal, se você acabou de ir aqui de paraquedas e não está entendendo nada o que é que se passa, vem cá e no botãozinho de subscrever, e aí você já fica dentro de todos os assuntos, do que é que se passa diariamente na vida de um camionista, não é de todos, é só a minha visão, a minha vida, a maneira como colo, umas vezes está certo, outras vezes está errado, outras vezes colo bem, outras vezes corre mal, nem toda a gente concorda com a minha maneira, mas está tudo bem, está tudo bem, porque a vida é isso mesmo, e toda a gente gosta do amarelo, tá vá, bora se irá, não se esqueça de dar o like e deixar um comentarizinho, valeu? tá vá, até já, vamos lá seguir para aquilo, mas eu ainda vou parar lá nas tais bombas onde chegar o queríamos, vai que é um quilómetro, a gente vai para lá para beber um café, se não achar mais um bocadinho, depois que vamos ver a gente, vá, vamos embora, até já, Ora bem meus amigos, estamos aqui a chegar, este cliente, há de ser, na realidade o cliente já esteve a falar comigo ali, eu parei ali atrás dos para beber um cafezinho, era para ter gravado e esqueci, o cliente há de ser aqui à frente, tem uns 400 metros, olha esta casa está bonita caralho, olha, bonita a casa aqui à direita, com o terrenozinho e tudo, bem bonito, uma boa área, sim senhora, agora o cliente há de ser alguns aqui a seguir a esta curva, eu tenho que ir devagar, porque se falhar a entrada, lascou, o homem disse um caso, às 9 horas que ia abrir o portão, por isso são 9 e 13, espero que ele tenha a pola do portão aberto, se não tiver já me desgraçou a vida, agora, ah, eles alargaram, no Google Maps aqui a entrada é bem mais pequenina, os gajos alargaram a entrada, menos mal, menos mal, há o gaj ali já a fazer sinais, ali com as mãos, que é para estacionar ali, ah bom filho, tenho de estacionar aqui, e aqui, sim, sim, ok, vamos lá, para sair daqui é que vai ser merda, mas enfim, vamos lá ver o que isto vai lá, é, para sair daqui vai ser, vai ser bonito, vai ser muito bonito, mas enfim, vamos ver o que é que eles vão ver, como é que eles querem fazer as coisas, vou estacionar isto, vou tentar pôr isto mais em estado, que é para o invito ter espaço, e aqui a gente só vai descarregar umas máquinas, o trator não vai sair daqui porque elas não têm condições para descargar, o homem, o homem há bocado veio ter comigo, agora é que ele foi procurar o sítio onde é que ia descargar o trator, por isso, preparem-se meus amigos, que isto hoje vai ser um dia bonito, interessante, vá, vamos lá embora, bom, a primeira máquina não conseguiu tirar, o indivíduo agora decidiu tirar estas duas primeiras, para ver se a gente consegue tirar a outra, que ele não tem altura, porque a outra tem um braço a passar por trás, então, vamos a ver, como é que a gente vai fazer isto, para descarregar isto, vamos arranjar umas cintas, para descarregar a coisa aqui, a dona da altura ali para passar, vamos tentar tirar estas duas máquinas primeiro, pegar, sacar estas duas fora, depois aquela máquina já sai bem para fora, eu poderia ter aberto o teto, mas vocês sabem, ou não sabem se acima de dizer, o teto acima, partiu-se um amarecedor, então, aquela tampa quando a gente abre, ela não se mantém, olha o amarecedor ali partido no chão, estão a ver, aqui, olha o amarecedor ali partido, ah, isto aqui também está a partir, nossa senhora, este rebote precisa de uma manutençãozita, uma revisão geral, vamos lá ver como é que a gente vai fazer isto, aílanda社, que qual é que a gente vai fazer isto, bom meus amigos duas máquinas já está agora já podemos tirar esta tranquila por trás e depois vamos tirar esta e depois temos que nos deslocar aqui para um outro sítio que eu não sei onde surprise para ir descargar então o big man aí agora uma coisa de cada vez vamos sacar esta e depois ele vai sacar ou se calhar ele vai já sacar esta não sei o que ele quer fazer e depois então temos que ir para um outro localização para um outro sítio para a gente tentar sacar o trator fora que vai ter que ser por do lado vamos a ver como é que vai ser o o o o Vamos lá. Vamos lá. A gente já descarregou tudo aqui, excepto o trator. Agora vamos seguir aqui o homenzito que estava a descarregar. O gajo muito simpático, por acaso. Correu tudo muito bem. Meio... Meio old-fashioned, não é? Meio... Meio estranha a maneira, mas... O homem é muito simpático. Eu não consigo é ver ninguém do lado direito. Que porra é essa? Ah, porcaria essa. Já não tem muita visibilidade aqui à direita. Mas bom, acho que não vê ninguém. A gente vai devagarinho. Não vê ninguém. Agora vamos seguir ele. Ele vai nos levar ao sítio onde a gente vai descarregar o trator, porque eles aqui não têm espaço. O homenzito está a maneira. Este aqui, mas este gajo não é o indivíduo que... Telfinou para mim, nem que falou lá com os franceses. Este é um outro. Este é, não sei, o chefe ou... Não sei quem é este. Mas é muito simpático. Simpático, tranquilo a trabalhar. Fala de boa. Assim dá gosto. Trabalho é uma merda, é uma merda, mas com calma há coisas fáceis. E este indivíduo dá para trabalhar porque o gajo é muito calmo. E é muito tranquilo. Eu gosto de lidar com pessoas assim, simpáticas, educadas. Sabem sorrir e levam coisa na boa. Está tudo suado. Pois então, ponho aqui uma suadela desgraçada, mas... Está tudo tranquilo. Vamos lá agora para o caldo. Ele disse que é um caldo onde era ou é o mercado dos bois. Não entendi bem o que ele estava a dizer. Eu não sei se é da estrada, se é o próprio caminhão, mas está-me a dar aquilo. Estou com uma sensação esquisita. No andamento do caminhão estou com uma sensação esquisita. Não sei o que é que se está a passar. Está com um andamento meio esquisito. Para ir ao caldo para ir ao caldo para ir ao caldo e descarregar isto. Já temos que entrar aqui nesta rua. Vamos a ver então onde é que é o sítio da descarga. E disse ele, oh, não me envias por caminhos pequeninos. E ele, não, começou a se rir. Não, tu passa tranquilo. E eu fiquei a olhar para ele e disse, é, fi, toda a vez que me dizem tranquilo, eu me lixo. E o gajo começou a se rir. Não, não, passa tranquilo, não te preocupes. Toda a vez que me dizem, não te preocupes, eu sempre me dou mal. Nossa senhora. O gajo parou aqui, agora acelerou. Não estou entendendo nada. Ah, já entendi, é neste muro aqui. Nossa senhora. É neste muro aqui que ele vai descarregar. Já vi o muro, de certeza que é ali. Eita, masqueira. O gajo se meteu. Olha, aqui dentro do Melito tem um par de caminhos enorme e não fazia a mínima ideia. Ah, é bom saber isto. Interessante. Olha, aqui, nas traseiras da cidade, aqui no centro da cidade praticamente, um parque tão grande para parar caminhões. Muita merda. Não fazia ideia. Olha, o parque bem grande. Eu já estou forte de passar a mim, Melito. Não fazia ideia que tinha aqui uma coisa dessas. Ah, é neste murozinho aí à frente que ele quer descarregar o carro. Ai, Jesus, não sei se é. Vou ter que ir à parte mais alta, lá na ponta, à esquerda. Tem lá um carro parado. Puta merda. Puta merda. Ai, Christ. Antes. Gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele não quer que outra roda saia com muita força, está muito alta. Vamos lá. 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 Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.